Pai, se você não quer entrar pra dar um alô pro seu genro, me espera aqui fora, mas hoje é dia de visita íntima e ele precisa de mim. Não sei porque tu continuou com aquele vagabundo. Eu amo ele, é o pai dos meus filhos. Mas ele pegou oito anos de prisão fechada, é um pobretão que não tem nada. Como é que eu te explico? O importante é o que a pessoa tem por dentro. Mas não tem como ele sustentar você e os meninos trancados na cadeia. Pai, tem coisas que é melhor você não saber. Eu quero saber. Tá, vou te tocar real. Como é que você acha que eu boto dinheiro em casa e sustento todo mundo? Mas é parceiro, eu vou entrar agora e vou deixar com ele trinta papelote de cocaína e cinquenta gramas de maconha pra ele vender pros colegas. Tá maluca? Vão te prender também se te pegarem com isso na bolsa. Eu não preciso de bolsa, pai. Não, mas... Como é que eu te explico? O importante é o que a pessoa tem por dentro. Isso! Pronto, vambora. Filha, enquanto você tava lá eu fiquei pensando, aquele dia que ele te pediu um tablet... Pai, tem coisas que é melhor você não saber. Tem razão, tem razão.